Olha, isso está irritando demais o outro lado que apoia Kamala Harris, todo o Estado americano que está daquele lado, vamos chamar assim, que vem coordenando a política americana nas últimas décadas e que teve um intervalo de quatro anos que não estiveram no poder, que ficaram desesperadas e vocês viram tudo o que aconteceu durante o período de Donald Trump na presidência, porque um ponto decisivo é quem eu chamo Elon Musk. Esse cara, ele é o cara que está sendo colocado na balança e está fortalecendo demais Donald Trump para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E o mundo entrará nesse período dessa negociação, negociações, vamos falar assim no plural, de paz, porque são vários. Donald Trump vem prometendo que vai acabar com o conflito na Ucrânia, esse conflito envolvendo Israel também. Ele falou, olha, no meu primeiro dia isso tudo vai estar resolvido, é a promessa que ele vem fazendo. Inclusive, ele já conversou com o próprio Zelensky pessoalmente e depois da conversa ele saiu bem entusiasmado de que vai resolver realmente a situação. Bom, ele recentemente fez uma fala muito forte, falando, olha, o mundo está à beira da terceira batalha mundial, está chegando. E ele falou, eu sou a única pessoa que pode resolver isso e não deixar acontecer. Por quê? Exercendo a função de presidente dos Estados Unidos, contrariando os interesses de muitos do submundo da política. É por isso, talvez, que nós já vimos, né gente, o que foi tentado contra a vida dele. Bem, vamos para a tela? Como eu gosto de mostrar para vocês. Elon Musk anuncia que participará do comício histórico do presidente em Butler, na Pensilvânia. Gente, isso daqui é realmente histórico. O que vai acontecer? O Elon Musk estará lá também. Isso vai ser algo assim, muito forte politicamente. Vai ser algo que vai dar grande poder, vamos dizer assim, eleitoral a Trump. Ainda mais aquelas pessoas que são os indecisos nos Estados Unidos. Porque tem três tipos, basicamente, de eleitores nos Estados Unidos. Os democratas, que hoje é a esquerda americana. Os republicanos, que hoje representa a direita americana. E aqueles que estão no centro, que são chamados os indecisos. Ora votam nos democratas, ora votam nos republicanos e fica nisso. E esse é o voto que deve ser o quê? Conquistado. E existe um fenômeno hoje nos Estados Unidos, que não tem como negar. Que é essa turma do meio, falando que vai votar em Donald Trump. Ainda mais depois do que aconteceu. Então, Butler, Pensilvânia, foi onde ocorreu a primeira tentativa de tirar a vida de Trump. E o Elon Musk vai estar lá. Entenderam? A força do negócio. Então, também a outra parte é que democratas históricos, que sempre estiveram ali, fizeram campanha, votaram, candidatos, como é o caso do Kennedy agora. Eles fizeram o quê? O Robert Kennedy, né? Saíram dos democratas, não apoiam, falam, ó, o partido virou totalmente ao contrário do que defendia. E estão junto com Donald Trump. Então, assim, ocorrendo, né? Tudo dentro da normalidade, eu acredito que uma vitória do Trump vai ser histórica e esmagadora. Vai ser algo, talvez, como só viu com o Ronald Reagan. Ou pode até superar. Eu acredito que será de ponta a ponta a vitória de Donald Trump. E o Elon Musk vem fazendo comentários, assim, fortíssimos. Vamos dar uma lida aqui? Deixa eu só dar um recado, gente. Aí, ó, faltam poucos dias. Os dias estão passando e talvez você está assistindo e não pegou o seu número ainda. A minha rifa, onde eu vou dar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, está de pé. Já quatro pessoas venceram aqui no canal. E está lá no meu Instagram, os vencedores. Então, você pode ser o próximo. Então, acredite. Participe aí da minha rifa. 35 centavos o número. Como eu faço, Renato? Primeiro link na descrição. Você vai chegar neste link aqui e vai ver esse vídeo ou esta imagem. Aqui embaixo tem o número, né? Que você pode escolher. No mínimo 15 números, tá bom? E você vai adicionando mais números aqui, ó, com os botões, se você quiser. E clique em participar em laranja aqui, ó. É só seguir as instruções, fazer o pagamento e você já está concorrendo. Eu vou divulgar o vencedor em uma live aqui no canal, tá bom? Bem, o apoiador de Trump, Elon Musk, anunciou no X anteriormente o Twitter, na noite de quinta-feira, que ele estará participando do retorno histórico do presidente Trump ao local da primeira tentativa contra a sua vida, Butler, Pensilvânia, para terminar o comício de 13 de julho que foi interrompido quando ele foi atingido em sua orelha direita, né? Uma das pessoas que estavam ali na audiência acabou perdendo a vida, né? Que era um bombeiro. E ele protegeu, né, a família dele, então, nesse dia, né? Bom, Musk postou sobre um cartaz promovendo o evento e colocou Eu estarei lá para apoiar. Gente, isso é histórico. Porque um cara, o homem mais rico do mundo, o cara que está levando, vai levar pessoas à Marte, como ele está fazendo, que está com a SpaceX, um negócio revolucionando, espalhando satélite, né, para tudo quanto é lugar, agora lá no interior, onde a internet não chegava, as pessoas podem usar a internet, e o cara está indo apoiar um candidato. Meus amigos, você não tem ideia do rebuliço que isso é nos bastidores. Porque é assim, o outro lado, ele fica indignado de, né, por exemplo, nesse caso, o Donald Trump, ter apoio de pessoas como Elon Musk, eles querem só para eles. Como assim? Tanto é que você vê, por que que a casta hollywoodiana, né, artistas, cantores, atores, a maioria apoiam, vão lá e dão agora, quando chega a eleição, dão o seu apoio ao candidato democrata. Eu acho que vocês já devem saber, até pelas revelações dos últimos tempos, sobre hollywood, né, e muitos, o apoio não é genuíno. Esses caras são forçados a apoiar determinados, tá? Ó, você vai ter que seguir isso aqui, é isso aqui, é esse que nós queremos. Então, por que? Se tornam apenas marionetes, em troca do quê? Da fama. Essa é a realidade. Então, qual é o preço da fama? Para muitos, é caríssimo. A pessoa tem que abdicar das suas opiniões, do que realmente acredita, né, e seguir realmente uma agenda ali. É triste. Bom, então o Trump voltará para onde aconteceu a primeira tentativa, né? Em 12 de agosto, Musk e Trump conduziram uma conversa individual, né, lá no X, no Spaces, né, que foi vista por milhões e comentada cerca de um bilhão de vezes, de acordo com o Musk. E até foi o que aconteceu durante essa live. Essa live, gente, eu tentava entrar, não conseguia, porque ficava dando problema de conexão. Por quê? Fizeram, é... tentaram sabotar. Ficaram fazendo ataques hackers, né, e jogando códigos, mas código, forçando e tal para atrapalhar. E foi todo um problema para eles conseguirem conectar. Tanto é que atrasou para caramba esse bate-papo. Para você ver, né, o que que acontece. É... em o Trump vencendo, nós vamos ver depois a choradeira e a falação que vai ser de que o Elon Musk usou sua rede para fazer isso, porque as mentiras na rede X é que fizeram o Trump vencer, como eles sempre fazem, né? A campanha de Trump enviou instruções aos participantes no início da quinta-feira, anunciando que o vice-candidato presidencial de Trump, o Vance, estaria também no comício. Espera-se uma grande multidão. Os hóspedes são convidados a estar lá a uma, né, a audiência, né? A uma da... 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 acho que da tarde, será? Bom, os comícios normalmente começam... Final da tarde, as pessoas chegando ali, tá, gente? Bom, houve mais de uma hora de engarrafamento para entrar no comício em Butterley em julho. Então imagine o que que vai ser agora, né? Então vai ser bem... é complicado. As pessoas, então, vão ter que chegar cedo para poder conseguir o seu lugar. E outra, também o Kennedy, Robert Kennedy, parece que vai estar lá também. Então o Trump vai estar com força máxima, gente. Então acredito que ele realmente está voltando aí para a presidência. Aqui está o post do Elon Musk. E o Elon Musk que vem fazendo diversos alertas sobre... Imigração ilegal, sobre o que está acontecendo, né, também... É... sobre o furacão Helene, que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Parece que a Califórnia, né? Teve grandes enchentes, problemas. Aí agora o Federal Reserve disse que não tem dinheiro para atender essas pessoas, né? Que foram prejudicadas pelo furacão. E o Elon Musk compartilhou isso e compartilhou que eles gastaram, por exemplo, mais de 1.4 bilhão de dólares com a questão de imigração, né? E ele vem criticando abertamente isso, né? Olha lá, ele postando, ó. Ele vem criticando abertamente isso e mostrando, né? Os problemas do Partido Democrata, do governo Biden e de também a própria Kamala Harris, né? Então, ele está postando assim, ó. O tempo inteiro. Então, olha aí, ó. A campanha, né? É... Então é assim, algo realmente surreal. Olha lá, ó. E tem um ator aqui, ó. O Bill Murray disse que um voto em Trump é um voto contra o Pântano, né? O que esse voto significa é que o país está insatisfeito com a maneira como o Washington tem trabalhado, disse ele em 2016, né? E é aquele ator bem famoso, né? Esse cara aí faz uns filmes de comédia bem legal. Então, o Joe Rogan, né? Ele vem colocando aqui também, né? Vem colocando bastante conteúdo aqui voltado sobre a questão da eleição. Então, o Elon Musk, pra mim, é o fator decisivo dessa eleição, né? Olha lá, ele coloca também aqui as críticas, né? A própria Kamala Harris. Então, meus amigos, força máxima. Eu acredito que Donald Trump tem tudo pra ser reeleito seguindo o curso natural, né? O curso natural. E o Elon Musk também vem falando abertamente sobre... Ele que chegou a 200 milhões de seguidores, né? Ele vem falando abertamente sobre imigrantes ilegais que poderão votar. Ele vem criticando isso e pedindo pra que sejam tomadas medidas contra isso. Ele que vai participar do governo, de um possível governo Trump, né? Se acontecer, ele vai ser do setor de eficiência do governo, que é o que ele vai criar. E ele vai liderar isso. Então, é um cara que realmente tá sendo decisivo nisso tudo, mas que compreende outras coisas mais profundas que em vídeos futuros eu quero trazer pra vocês, tá certo? Mas deixa a sua opinião, seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. E vai ser histórico. Então, o Trump vai voltar, vai voltar no lugar aonde aconteceu a primeira tentativa contra a vida dele. E vai ser ali, realmente, histórico. Com o Elon Musk junto. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações e clique no primeiro link. Participa da Rifa aí. Você também tem a chance de ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Já pensou o que você faria com R$6.000 no Pix hoje? As pessoas, a maioria numa pesquisa que eu fiz aí no canal, disseram que, olha, eu pagaria dívidas. E aí, o que você faria? Comenta aí, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí, o que você faria?